Oi amigos, hoje eu estou aqui em Curitiba e nós vamos provar o original bolo Marta Rocha aqui na Confeitaria das Famílias. É aqui que surgiu esse bolo, em homenagem a Miss Brasil Marta Rocha, que foi concorrer ao título de Miss Universo e infelizmente ela ficou em segundo lugar. Ela perdeu por ser uma boa brasileira por causa de um pouquinho a mais de quadril, só por isso. Foi o que eu li, né? Enfim, nós vamos provar essa delícia aqui e depois eu mostro para vocês. Olha, uma das delícias aqui, ó, isso aqui é uma carrocha que eles vendem em pedaço, porque o tradicional, o verdadeiro, ele somente tem sob encomendo inteiro, ó, são muitas delícias que eles têm aqui. Então vamos lá para a experiência. Pelo que o rapaz me explicou aqui, o bolo mesmo, ele só faz sob encomenda, não tem assim em pedaços, né? Mas aí tem esse aqui que é fatiado, que é basicamente a mesma receita, só não tem a ameixa. Então vou experimentar, estou bem curiosa. Ele é bem molhadinho, quero deixar claro que o bolo da Marta Rocha é o meu favorito. Eu sempre amei esse bolo, sempre que eu posto, eu testo esse bolo. E agora eu estou comendo o original, né? Eu brinquei com o Celso, que é o Alfa. É o meu Alfa. É muito gostoso. Se você não se pediu, eu vou comer mil folhas, eu vou comer. Sempre, né, mil folhas. Ok. Eu vou aproveitar aqui e vou roubar um pedacinho dele no mesmo vídeo. Mamãe ajuda. Vamos lá. Ai, gente, que crocante. Olha só. Olha que delícia só o fogo. Eu sempre escolho os melhores. Mas é que aqui o Alfa Rocha tem que ser o... É, não, tá certo. Tá certo. Eu já estava conhecendo a Joaquim, a gente nunca tem tempo de vir aqui. Eu já gostei, tipo o calçadão no caminho. Só que não. Só que não. Amei. E amei também. Então, só para mostrar um pouquinho aqui, a parte de cima, né? Aí nós vamos descer as escadas. O Celso está lá já descendo com a Nicole. Vamos descendo. Aqui. E aqui embaixo é o café. Então, tem bastante opções. O local que é sempre cheio, né? E nós gostamos bastante. Então, não foi o melhor bolo marca-bola que eu já comi. Eu já comi outros que eu também gostei bastante. Gostei nesse. Gostei do Mil Folhas do Celso. Nós estamos no segundo piso do local. Eles têm um local lá embaixo, que está cheio, então, né? Não tinha lugar para nós lá. Mas valeu a experiência. Eu gostei. Eu acho bacana essa questão de conhecer os lugares, né? de ter essa experiência. E para que vocês sempre me perguntam quais os valores. Então, assim, eu até não estou com a nota aqui para ver o valor individual. Mas dois cafés e dois doces, né? Saiu R$37,00. Então, R$38,00 para nós dois. Eu achei um preço bem ok. Então, é isso. Fico por aqui. E aguardo outros vídeos. Até mais, pessoal.